Rogério Sene, Marcos. Para vencê-los, ou muita força, e Munhoz teve essa força, ou muito jeito, como teve Luiz Fabiano. Um jogo equilibrado, em que a vitória pode ser decidida em um detalhe, mas o Palmeiras exagerou um pouco na tentativa de conquistar esse detalhe. Reclamação, cartão, técnico expulso, nevercoupe dentro de campo. O Palmeiras se encontra naquela situação desesperada de sair do rebaixamento. Para o Lanterna do Campeonato, uma derrota seria um desastre. E o Palmeiras atacou. E Rogério Sene se virou. Dá-lhe modéstia. Acho que deu para trabalhar um pouco, mas nada de excepcional, nenhum dos dois lados. O jogo segue. Um a um, até embola na trave. A torcida do São Paulo não gostou. Mais uma vez, ofendeu o técnico Oswaldo de Oliveira. Para fechar a noite, um show. Para ser apreciado. Uma defesa incrível. Devagar. Marcos. O goleiro que continua sem dar entrevistas. O time fala por ele. Quando o Marcão está bem, está ligado, acho que a gente, no mínimo, não perde o jogo, porque ele é o melhor, o melhor do mundo, com certeza. O melhor do mundo. Pode ser. E neste caso, depois do empate de Palmeiras em São Paulo, não seria exagero dizer que dois amigos, dois dos melhores goleiros do mundo, saíram vitoriosos de campo. O que é o melhor do mundo?